Música Que bom estar aqui. Esse bonezinho é um símbolo muito especial para mim e é a primeira fala que eu tenho mais improvisada, que eu vivi grandes momentos de felicidade com ele, que vocês vão conhecer um pouquinho ao longo da história. E certamente esse momento é um dos momentos de felicidade também, de transformação para mim. Então, obrigado por estarem todos aqui. Você tem uma palavra preferida? Eu tenho. É propósito. Vem comigo que eu já explico. Eu nasci nômade, rodei de norte a sul do Brasil e literalmente de leste a oeste do mundo. O porto é minha décima segunda casa e certamente não é a última. Por essas andanças, descobri que eu nunca estou só, porque o mundo é muito menor do que pensamos. E mais do que isso, descobri que a felicidade só é completa quando partilhada e que as pessoas valem muito a pena. Mas, afinal, o que é a felicidade? E é na procura por uma resposta que ando às voltas da palavra propósito. Desde muito cedo, eu fui desgarrado, de espírito livre. Com o pai militar, minha família mudava de cidade a cada dois anos. fui aprendendo a gostar da diversidade e me tornei um jovem muito curioso. Aos 16 anos, fui morar sozinho pela primeira vez e estudar em um colégio de excelência. E aproveito esse momento para deixar um beijo aos meus amigos desse colégio que me acompanham até hoje. A vida continuou e me vi fazendo um curso de ciências econômicas durante sete longos anos. Minha licenciatura foi no Rio de Janeiro. Lá, como uma larva em seu casulo, fui tendo diversas experiências, boas e outras nem tanto, à procura de mim mesmo. Quem viu o Círculo das Borboletas entende o que estou falando. Morando distante da família, em alguns anos eu tive com os meus pais não mais do que duas semanas em todo ano. Tudo em nome da minha carreira, em nome do meu futuro. Não foi fácil. E um dia o futuro chegou. Já ao final do curso, fui aprovado para uma multinacional de renome. Eu virei consultor. Aquilo era o sucesso, mas não o meu. Talvez podia ser o sucesso dos outros, mas eu não estava nada feliz. Quando atingi aquilo que eu tanto lutei e aquilo que eu tanto sofri para conseguir, não sentia que valia a pena. Vivia para o trabalho. Às vezes de tão cansado, adormecia de fato e gravata ao chegar em casa. Nos últimos meses, meu corpo somatizou a confusão mental e eu vomitava duas ou três vezes por dia. Aquilo não era o meu caminho. E após um ano de trabalho, em um ato de loucura e coragem, pedi demissão, peguei as minhas malas e fui visitar meus pais, que dessa vez estavam do outro lado do mundo. Em Timor-Leste, começou uma história de transformação. Uma linda história de transformação. E desculpem o exagero, mas a história é minha e eu gosto de chamar de linda. O que eram umas férias em um país exótico se tornaram quase dois anos de uma vida completa. Fiz amigos para a vida, aprendi a desapegar de coisas materiais, aprendi a aproveitar o sol e um copo d'água, vivi romances típicos da Ilha do Amor. Criei paixão pelas motos, mas mais do que tudo isso, descobri uma coisa que me fazia feliz. Servir hambúrgueres. ... em um mercado noturno, que depois virou uma loja física e que hoje é um empreendimento local de sucesso, o Jeito Burger. Este eu posso chamar de sucesso. Começamos simples. Eu e a Mana Meire. Mana Meire é o anjo que cuidou da minha mãe em momentos tão difíceis. Não só na adaptação, mas também no cuidado quando minha mãe quase morreu com um apendicite em Timor-Leste. E como se não bastasse, se tornou a minha família depois que meus pais partiram de Timor. Mana Meire, Timor está sendo reconstruído por pessoas como você. Obrigado, Barak. Mas eu não me engano. Eu não servia apenas hambúrgueres. Eu servia o meu conhecimento e a minha visão de mundo. Durante aquele ano, eu partilhei com a minha irmã timorense os meus sonhos, os meus medos, as minhas dores, a minha vida e a minha felicidade. E quem me viu sabe o sorriso que eu carregava no rosto quando vendia todos os hambúrgueres da noite. E no processo de supostamente ensinar a Mana Meire a gerir um negócio, aprendi com uma jovem timorense o que é a responsabilidade, o amor ao próximo, o serviço pelos outros, a coragem e a integridade. Da hamburgueria, recebi uma proposta para trabalhar em um projeto de inclusão financeira e uma ONG internacional, a World Vision. Fabiano, espera por mim que eu volto. E dessa experiência mista de microempreendedorismo local e empreendedorismo tecnológico, nasceu o meu sonho. Descobri o que faz o meu olho brilhar. O meu sonho é me tornar um especialista na criação de negócios e colaborar para a realização dos sonhos de todos os empreendedores. É isso. Quero viver mais a experiência que vivi no Jeito Burger. Quero dedicar a minha vida a colaborar com pessoas incríveis como a Mana Meire. Quero dedicar o meu trabalho para a construção de valor com pessoas que pensam no bem. E voltando ao início do texto, acho que descobri um dos tantos possíveis propósitos que me faz feliz. E mesmo quando me vejo perdido, lembro desse sonho como um ponto distante de luz que justifica a direção dos meus passos. Na busca por esse sonho, há um ano atrás, vim a Portugal fazer um mestrado em economia e gestão da inovação. Quem sabe ter uma experiência de trabalho interessante. O inesperado me surpreendeu novamente. Meus planos correram mais rápido do que eu esperava. recentemente, há menos de um ano em Portugal, fui contratado para trabalhar em um programa de apoio a cerca de 4 mil empresas inovadoras em toda a Europa. Isso nem parece verdade. Mas, calma, calma, quando a gente conta uma história, escolhe aquilo que quero falar. O que eu tenho até agora, apesar de ser verdade, é só uma parte do meu caminho. Chegar em Portugal não foi fácil, e ainda não é. A incerteza de não estar no caminho certo aparece todos os dias. A síndrome do impostor por vezes me faz esquecer o meu valor. E o pior de tudo, a solidão. Essa, dessa vez, me derrubou forte. Nem todas as peças do meu cabra-cabeça se juntaram, principalmente do lado efetivo. E eu que nunca precisei de terra à vista para navegar, me vi completamente à deriva em um oceano sem fim. O poema Invictus me faz tanto sentido que eu poderia ter verso a verso do poema nesse trecho da minha história. Mas não vou me deixar seduzir pela vitimização. Vou levantar a cabeça e ficar apenas com o desfecho. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Nesse caminho de migração e reconstrução, tive que aprender a conviver com a coexistência dos opostos, o visível e o oculto, a tolerância e a luta. a coragem e a insegurança, a aceitação e a vitimização, a alegria e a tristeza. E no meio dessa bagunça mental, desse desconforto comigo mesmo, dessa vontade engasgada de chorar sem saber o porquê, decidi fazer o caminho de Santiago, sozinho e em silêncio. Obrigado, Luizinha, pelo apoio. E o caminho foi uma analogia maravilhosa com a minha vida. Desculpem se parecer egocêntrico, mas a frase que ficou na minha cabeça durante os cinco dias de caminhada foi o meu caminho eu faço sozinho. Agora deixa eu explicar, porque eu não posso falar isso em um festival Ubuntu sem justificar. Durante o caminho, voltei a percorrer todos os passos da minha vida e para cada passo que dei, senti o orgulho de decidir por mim mesmo e de saber reconhecer os prêmios que o destino me deu. Olhando para trás, quase todos os passos foram sentidos com dor, mas a dor passa e os quilômetros ficam. Com 28 anos de idade, me sinto finalmente um homem e não mais criança. Me sinto finalmente o comandante da minha alma. Antes de terminar, queria fazer uma mansão especial aos meus pais. Não tenho palavras que exprimam o quanto eu sou grato a vocês e a todos aqueles que percorreram alguns passos comigo. Trago vocês sempre no meu coração. E agora sim, junto com o propósito, ganhei uma nova palavra preferida. Orgulho. Orgulho de ter andado como andei, com as pessoas com quem andei e ter dedicado todo o meu amor a servir o próximo. Porque eu só sou o completo através do outro, porque eu sou o Ubuntu. Amo vocês. Amo vocês. Amo. 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 Obrigado.